Fala aí pessoal, e esse aqui é mais um vídeo pra vocês que curtem grafite Mais um grafite vlog, e nesse grafite vlog aqui galera Vou estar saindo pra fazer um grafite, e também vou aproveitar pra fazer uns cliques Fazer umas fotos aí, o mano Patrese aí, o mano que sempre cola nos rolês Ele vai fazer uns cliques aí, então, tô trajado aqui, tô no kit Ele vai fazer uns cliques meus aí, e hoje o dia tá bem bonito Então, dá pra aproveitar esses dois estilos de arte aí A arte da fotografia e a arte do grafite Vou levar vocês comigo, então, antes de chamar a vinheta aí Quero pedir pra galera que fecha aqui no canal Galera, fortalece no like aí, vocês não tão deixando o like E também deixa comentário, bota bastante comentário aí Que isso ajuda a impulsionar o canal Então, solta a vinheta e bora pro vlog Então, meus amigos, o murinho é esse aqui Murinho chapiscado é sempre um desafio Mas, vamos que vamos, vai ser persona Música 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 Música